Porra, vagabundo! Entra, cara! Polícia aqui! Dá pra fazer o favor? Nossa, meu nobre! Nossa, meu nobre! Cê tá de sacanagem, cara! E o cara nada, né, ô, polícia? O cara nada, né? Rapaz, é, GTA, cara, GTA às vezes, ó, ó. GTA e GTA em qualquer lugar, né, mano? Impressionante, qualquer época, qualquer coisa. E falhou a missão! Nossa, cara, GTA, GTA! O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link, parceiro, clica nele, aluca o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo. E ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, é só vontade, que isso. Bora pro vídeo. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Calma lá, calma lá. Calma lá, Nico. Rancando o Molotov aqui do nada, que isso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago GTA 4 aparecendo pela primeira vez aqui no canal. Não por um acaso, né? Está sendo a primeira vez que estou jogando GTA 4. Sim, o jogo aí de 2008. Ah, a missão do Vlad aqui na frente, já? Aham, beleza. Não sei se eu queria fazer a sua missão agora não, Vlad. Papo reto, cara. Eu não gosto de você. Não sei se é uma surpresa, mas assim, pessoa xenofóbica e incompleto num babaca, eu tenho o costume a não gostar. Peço desculpa. Eu vou fazer a missão do Roma. Dá licença aí, depois eu volto. Beleza? Então, estou jogando aqui GTA 4, esse jogo lançado lá em 2008, já na sua versão original aqui do PS fucking 3. E estou aqui jogando ele pela primeira vez, sendo que é um título... Hum, polícia. Pera lá, pera lá. Esse aqui de trás. Ninguém me viu, né? Ninguém me viu, ninguém me viu. Show, show, show. Obrigado. Opa, licença. Não, não, não. Peguei já. Já, já. É meu, é meu. Ha, 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 ha. Otário. Esse título aqui que lançou em 2008, meu povo, eu nunca joguei, cara. GTA 4 simplesmente foi um jogo que nunca calhou até eu jogar. Eu tinha ele há um certo tempo e a gente comprou ele aqui na minha casa, aqui na minha residência. Que isso, vagabundo? O cara está vindo atrás de mim? Na maldade? Não é possível. Na maldade? Na maldade? Na crocodilagem? Que isso, chefe? Não? Tchau. Eu sou pacifista. Dá licença. Aqui, ó. Minha missão aqui, ó. Dá licença. E esse título aqui, eu nunca tinha feito ele, mas a gente comprou ele recentemente. Ah, meu irmão. Ah. Vem. Vem. Ah, não, 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 não. Aí é a palhaçada. Ah, ah, ah. Pera lá, pera lá. Inicia a missão, Romo. Inicia a missão. Então, estou aqui jogando GTA 4 pela primeira vez. Ah, pé, historinha, historinha. Aí, eu tenho tempo. Outra vez. Posso me ajudar? Ok, sim. Vem pegar o meu amigo, Little Jacob. Ele é um bom homem. Ele gosta de beber um pouco. Olha depois dele. Ele está na Avenida 8, no Sul. Nico, cara. Nós devemos falar um pouco. Eu sou um bom ouvinte. O que é, cara? Mohamed, o que é isso, cara? Oh, Miss Weinstock. Não, não, não. O que eu posso fazer para você hoje? Cara, muito gostosinha a história de GTA 4. Estou gostando bastante de acompanhar aqui o desenrolar dos personagens, né? Do Nico, né? Esse aqui que é o nosso protagonista, pessoal. O Nico Bellic, vindo aí direto da Sérvia, que ele tem umas histórias de guerra aí, tem uma relação meio complicada com a vinda dele para os Estados Unidos. E ele que veio para os Estados Unidos aqui. O que é isso? Oxe, por quê? Por quê? O que eu fiz? Ah, tinha uns homens, os Gambelli na frente? Nem vi, patrão. Não, humildoca. Ele que veio aqui para os Estados Unidos em busca do tão sonhado, tão dito, né? O sonho americano. Ele que está em busca aí de uma vida melhor. Carros, como ele mesmo diz, né? Carros, dinheiro, mansões, mulheres. É a pataquada toda aí. O Nico Bellic, que eu estou gostando bastante de acompanhar ele como personagem, porque ele se abre muito pouco, tá ligado? A gente sabe que ele passou por guerra, né? A gente sabe que ele esteve em uma guerra. Só que ele não fala sobre isso. Então, cabe a gente só... Eu estou penando ainda pelos comandos, tá, gente? Vamos desculpar aí que é muito jogo, é muito jogo. Mas o Nico, a gente sabe que ele passou por muita coisa, mas ele não fala, né? Então rola sempre essa cobrança do irmão dele, do primo dele, perdão, que é o Roman, né? Que é um enrolado do baralho, também está devendo até as cueca. E aí a gente tem que ficar resolvendo os BOs do Roman. Então é bem, bem interessante mesmo. Eu estou gostando bastante da história desse GTA IV aqui. Lembrando que eu não sei absolutamente nada dela, tá ligado? Então, estou adorando tudo que está me mostrando aqui até o momento. E eu estou bem no começo. Esse tipo de vídeo aqui, meu povo, está indo para aquela sequência de vídeos aí no canal. Não sei se eu já expliquei em algum outro vídeo aí, em alguma outra live. Que são aqueles vídeos que eu estou fazendo para cumprir tabela para a minha viagem para Curitiba. Sim, estou no atual momento que você está vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo na sua data de publicação original. Estou em Curitiba, visitando aí... O que é que tem em Curitiba aí? É o Jardim Botânico. E o que mais? Altas coisas aí em Curitiba. Curitibanos, não. Curitibanos? É, deve ter Curitibanos em Curitiba, mas... Estou visitando o Jardim Botânico. Opa aí, meu querido. É tu que eu queria pegar? Beleza, é esse mano aqui que eu queria pegar. Ele é o cara que o Roman falou que é gente boa, só que fuma até demais. Ok, até de boa. Nossa, mas está uma zona Nova York aqui, hein, mano? Olha que bagunça. Os caras tudo batendo o carro um no outro aqui. O cara acabou de entregar uma arma aqui para a gente. Ele entrou no carro e falou, Tó, pega na minha pistola, se é que vocês me entendem, né? Entregou uma arma ali para a gente. E agora, finalmente, temos uma arma de foa aqui. Eu estava jogando esse jogo aqui em live e a gente ficou, pô, tipo umas duas horas em live ali. Jogamos bastante GTA IV e eu estava adorando ele, cara. Só que realmente não dá para ficar muito tempo porque, né, live de final de semana é aquelas coisas, né? Você divide o tempo ali entre arrumar casa, fazer comida e aí acaba sendo um tempinho ali que dá, né? O tempo que deu ali e foi como deu. Tá, de pé, de troca de arma. Temos um molotov aqui. Não tem roda de arma, cara? Não tem um bagulho para ficar segurando para apertar a roda de arma? O que eu tenho que fazer? Tenho que correr até aqui? Ah. Tá. Estava mirando em alguém ali? Ah, tá. É para eu esperar os caras. Ah, olha só. Já começa no tiroteio? Olha lá. Toma essa, vacilão. Toma essa aqui. Controle do PS3 aqui tá gostosinho para jogar, mano. Só que ele tá com o gatilho aqui dando umas prendidas. Tá de boa, tá de boa. Deu bom aqui. Recarregamos. E show. Muito gostoso esse gameplay do GTA IV, cara. Ele tem um peso diferenciado, tá ligado? Cadê, cadê? Cadê? Ele tem um peso diferenciado, tá ligado? Ele tem um motor próprio. Motor que a própria Rockstar fez, né? Na época desse lançamento. Que é o Euphoria. Então, coisas envolvendo aqui. Nossa, eu tô quase morrendo, hein? Coisas envolvendo aqui. Dirigibilidade, né? Veículos. E também os personagens, né? A forma como eles levam o tiro. É uma parada muito única. É um carinho muito grande feito em cima desse jogo aqui. Você tá louco, cara. Acho que eu vou pegar outro carro, hein? Os caras não vão precisar do carro, né? Ha, ha, ha. Vamos, vagabundo. Porra, vagabundo. Entra, cara. Polícia aqui. Dá pra fazer o favor? Nossa, meu nobre. Nossa, meu nobre. Você tá de sacanagem, cara. E o cara nada, né, ô polícia? O cara nada, né? Rapaz, é. GTA, cara. GTA, às vezes. GTA é GTA em qualquer lugar, né, mano? Impressionante. Qualquer época. E falhou a missão? Nossa, cara. GTA em GTA. O cara que não queria entrar no carro. Carro, vagabundo. Tá, agora eu vou ter que esperar o cara me ligar de novo. Não, eu vou ter que ir lá, cara. Parou, mano. Ah, eu não sinto saudade disso, hein? Eu não sinto saudade disso em GTA, cara. Esse lance de você acabar morrendo, acabar sendo preso e ter que voltar a missão inteira. E vocês viram que nem foi erro meu, né, cara? Porra, papo reto, cara. Nem tinha sido erro meu ali. Era o vagabundo ali que não tinha entrado no carro. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Parar de reclamar. Bora. Ah, é o que eu tava falando da dirigibilidade, tá ligado? Esse carro aqui, ele já é muito diferente do carro que eu tava usando, cara. Muito, muito mesmo. O movimento que ele faz, tá ligado? O peso que você sente controlando ele. Realmente a física desse jogo é uma parada muito louca, cara. É muito diferenciada, tá ligado? Eu penei pra acostumar com ela no comecinho ali. Nossa, cara. Eu tô penando aqui pra usar os comandos porque eu tô jogando em jogo de corrida também agora. Aquele LEGO 2K Drive, tá ligado? E aquele jogueto, eu tô jogando ali no comecinho e também tô me acostumando com a jogabilidade dele, tá ligado? Então eu acabo confundindo aqui. Mas é ok, ok. Vai dar bom, vai dar bom. Bora lá. Tentar não bater esse carro aqui, que aí eu posso usar ele na minha fuga. Porque eu acho que o que deu ruim é que a polícia ali, ela identificou que eu tava roubando aquele carro vermelho, tá ligado? Eu acho que foi isso. Mas tudo bem. Vamos, vagabundo. Vamos, vamos, vamos. Acho bom não me atrapalhar dessa vez, hein? Bora lá, hein? Maluco, o cara aqui, ele é jamaicano, né? E ele tem o pior sotaque possível pra alguém que não manja muito dos inglês, tá ligado? Como meus inglês aqui não é very well, não. O cara falando aqui... Maluco, eu poderia chutar qualquer coisa, mas em inglês esse cara não tá falando, tá ligado? Que bagulho difícil de entender, meu nobre. Beleza. Aqui tá certo, aqui tá certo. Só esperar os caras. Só esperar, patrão, que agora vai dar bom, hein? Estou sentindo o good vibrations, hein? Bom, padrão aqui, qualquer cena de tiroteio em GTA, né? Acredito que isso se manteve, né? Tipo, no 5 e tal, né? Tem o all-in aqui muito preciso, né? Então, tipo, qualquer BOzinho aqui, você consegue fazer um all-in bem cabuloso aqui e facilita bastante, cara. É só tirar a mira, apertar de novo que você vê pronto. Tá mirando no que você precisa. Ó, esse aqui eu tava de costas pro cara. E deu bom. Aparece aí, vagabundo. Aparece aí. O all-in aqui também tá monstruoso, cara. Nem sai do cara. Deixa eu passar aqui, aproveitar pra pegar as armas. Eu preciso que o cara apareça agora. Hum, você vai me fazer subir, meu patrão? Vai me fazer subir mesmo, não humilde? Tá na cabeça? Não vai um só, não? Porra, trabalha, hein? Tá vivo ainda, tá vivo. Mas a arma tá me empurrando, cara. Ô, tá de sacanagem esse jogo, hein? Tá tudo dando errado, qual que é a fita? Porra, finalmente. Beleza, bora, bora. Bora que bora. Entra, tá? Por favor, não faça palhaçada. Isso, obrigado. Tá vendo? Não tem nem polícia. Aí, cara, é só porque, né, Nova Iorque me sacaneando, né? Com o Roman. Ele tem sido do mesmo jeito desde que nós tínhamos muito jovens. Você é o tipo de cara que não pode sair da Iorque, sabe? Você parece que você pode olhar por você também, cara. Eu tenho algum trabalho pra você também, Nico. Aqui é o meu número. Beleza, agora a gente tem um contato do jamaicano aqui pra pegar novos trabalhos. Beleza, valeu. Ah, ele tem uma cafeteria? Tem uma cafeteria aqui, olha só. Beleza, autosave, sim, por favor. Obrigado. Ok. Opa, foi. Bora. E não é isso, meu povo. O GTA IV aí, ele fica sendo o nosso título padrão agora de PS3, né? PS3 que eu tô jogando até pouca coisa ultimamente. Eu tô jogando bem mais coisa atualmente no PS4 que eu tô... Oi. Eu tô jogando agora? Será que 6X tutorial com o fone menu? Ah, tem acessibilidade com o 6X, né? 6X aí, pra quem não lembra, é aquela parada de movimento, né? Do controle do PS3 e tal. É, né? Muito obrigado. Vou usar sim, pra caramba. Mas no PS3 eu tô jogando pouca coisa, cara. Eu tô jogando bem mais coisa aí no PS4 ultimamente, porque eu tô no RPG lá, cara. É, comecei o RPG nesse finzinho de ano aí. Tô jogando o Dragon Age Inquisition. Tá fantástico o jogo aí. Fazia tempo que eu não tinha... Fazia tempo que eu tinha jogado ele. E agora eu tô focando de verdade na platina, tá ligado? E tô ali batendo minhas 13 horas nesse save. E tô adorando, cara. Ele tá sendo o meu único jogo ali, dando atenção mesmo. Opa, mais ligação. Oi. Beleza, temos aqui uma nova missão ali do cara que entregou a pistola aí, tirou a pistola quando nos viu no carro. Beleza. E tem a missão do Vlad também. Precisava fazer essa missão do Vlad, hein, cara. Hum, que saco, viu? Eu não gosto desse cara. Isso aqui é aquele prédio do Homem-Aranha? Não, não é, não. Aquele prédio que tem o clarim de ar, né? Então, isso aqui é referência, meu povo, de Nova York, né? Pra quem nunca jogou aí GTA IV, assim como a minha pessoa, esse título aqui, ele se passa em Liberty City, né? Que é a representação da Rockstar de Nova York, né? Então, como a gente tem o Vice City, que é a representação de Miami, aqui é a cidade, né, da... É a cidade principal ali que a gente tem, né, meio que como estereótipo dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, ah, você pensa em Estados Unidos, pelo menos pra mim vem direto Nova York na cabeça, não sei o que que vem pros senhores. Pra mim, penso em Estados Unidos, pô, Nova York, tá ligado? Então, eu acho muito interessante poder, pela primeira vez, estar experimentando essa pegada aqui, tá ligado? E aí, o cara desceu, bravo, hein, deixa eu meter o pé aqui. Então é isso, meu povo, videozinho simples aqui, curtinho, só pra gente trocar uma ideia enquanto estou viajando. Não esquece de comentar aí embaixo um comentário bonito pra você dar engajamento nesse vídeo aqui. E se você chegou até esse momento e quiser só ajudar a gente, mas não sabe o que comentar, coloca aí embaixo. Tá. Rei do Drift, Rei do Drift aí, só pra saber que você chegou aqui, dá um engajamento maroto aí pra gente. Ah, Rubidog, só pra engajar no vídeo? Sim, eu não vou mentir pra você, é só pra ter comentário no vídeo e ajudar a gente a crescer um pouquinho. Opa, assalto? Que isso, vagabundo, que da hora! Que legal! Não bom o suficiente, ok, muito obrigado. Vou conversar com isso sobre... Vou conversar sobre essa frase aí com o meu terapeuta, tá? Valeu, João, valeu, Rockstar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal. E eu agradeço imensamente pela existência. Valeu, falou e fui. Se liga no Drift. Mais ou menos, mais ou menos. Eu perdi uma porta já. Tá tenso. Até de boa. Tchau! 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 Obrigado.